Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim, deixa eu abaixar o som Eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Aqueles convites de prática que você deve estar cansado de ouvir já Mas, se por acaso você acabou de chegar, acabou de cair de paraquedas, não sabe onde você está Meu irmão, seja muito bem-vindo, você está num canal de Umbanda e religiosidade Eu te peço uma chance, se inscreve no canal, dá essa força para mim, por favor E para você que já faz parte da família Devaneios O mínimo que eu espero de você é que você já curta o vídeo que você compartilha o mesmo nas suas redes sociais É importante a curtida, tá? Porque isso, o sistema do YouTube identifica que o vídeo tem relevância e deixa o vídeo em destaque Então é importante, tá? Conto com vocês Enfim, o que nós vamos falar hoje? Vamos bater um papo muito sério Muito sério Muito sério Sobre desenvolvimento De novo, outra vez Renato, não aguento mais esse assunto Caramba Pois é Mas vamos falar Vou mandar aqui de antemão já um beijo no coração do Mariano Mariano, meu irmão, meu filho Oxalá, te abençoa e gratidão pela sua amizade, gratidão pela sua confiança Gratidão por aceitar Está do meu lado nessa tua caminhada espiritual E estenda, óbvio, esse beijo para a senhora, sua mãe, para sua irmã, para o seu sobrinho Para todo mundo da sua família Para os sobrinhos, né? Que são todos nota 10, nota 1000 Enfim Vamos lá Eu já vou começar falando que eu vou deixar na descrição desse vídeo O link para todos os vídeos de desenvolvimento que eu já fiz e já falei Eu acho que um complementa o outro Pode ter informações repetidas Mas no final Não faz sentido junto ao outro Por quê? Eu vou abordar um negócio específico hoje Que o irmão me perguntou Ele pediu para eu discorrer um pouquinho sobre a mudança no desenvolvimento Quando eu desenvolvo com caboclo Quando eu desenvolvo com preto velho Ou com qualquer outra linha Primeiro, se existe uma diferença E qual é melhor, talvez? Não sei Vamos falar sobre isso Desenvolvimento mediúnico Para que serve o desenvolvimento mediúnico? Na Umbanda, é para você incorporar Para aflorar de vez a tua mediunidade de incorporação, se for o caso Então é através do desenvolvimento mediúnico Que os teus canais áuricos Que os teus chakras são expandidos São abertos Para que você possa receber através deles A luz da entidade Que conecta os chakras dela aos teus chakras Formando o acoplamento áurico E este processo é conhecido como incorporação Por isso que nós temos um chacoalhar na incorporação e na desincorporação Porque a entidade entra no seu campo áurico Conecta em você os chakras dela nos teus chakras E este processo é uma movimentação energética Que dá esse chacoalhão Tá? Fácil de entender isso? Beleza Mas você está desenvolvendo E você está desenvolvendo E você não sabe Muito bem o que está acontecendo ainda Existem diversas formas de desenvolver o médium Tem terreiros que desenvolvem os seus filhos Tocando os pontos de determinados orixás Ou todos E além disso Os médiums ficam girando no terreiro todo Enquanto os pontos são cantados Existem desenvolvimentos mediúnicos Onde o médium fica parado Sentindo a vibração Enfim Não existe desenvolvimento mais certo Menos certo Certo e errado Isso não existe Existem diferentes formas de desenvolver E aquela Para você que está correta É a que funciona com você Simples assim Tá? Então Mas vamos falar Do médium No momento que ele está sentindo O desenvolver Tá? Quando você começa Você começa a perceber Algumas sensações estranhas E alheias à sua vontade Tá? Ali é a entidade agindo em você Tá? Então Tem diferença no desenvolvimento De um caboclo Para um preto velho E para outras idades É claro que tem Tá? Porque E também isso é individual Isso não é uma regra Tá? Por exemplo Vou dar o meu exemplo Eu quando desenvolvendo Quando estava desenvolvendo Eu sentia muito Quando cantava para Oxóssi Por exemplo Para os caboclos de Oxóssi Então eu sentia Uma vibração muito pesada Aqui Pesada não No sentido ruim Tá? Mas muito forte aqui Nos ombros Nos braços Tá? Agora Tem médiums Que quando canta Para preto velho Por exemplo Sente Já um peso maior Aqui Na base das costas Né? Para dar aquela encurvada O que que é tudo isso? Quer dizer que Aquele médium Tem uma afinidade maior Com uma linha Ou com outra Tá? No meu caso Hoje Eu já tenho conhecimento disso Então Hoje eu sei que O senhor dono da minha coroa É o meu caboclo de Oxóssi Então obviamente Que no desenvolvimento Ele estaria mais Mais presente Mas isso também Não é uma regra Tá? Então Ah Renato Eu sinto Quando canta Nossa Quando canta Para Xangô Eu sinto um negócio Como sem me controlar Bacana Viva isso Perceba Essas nuances Essas diferenças De uma linha Para outra Tá? Existe desenvolvimento Mais forte Menos forte Não Não existe Tá? O que eu estou querendo dizer aqui É que o desenvolvimento Eles são diferentes Tá? Então Quando canta Para um Orixá Quando canta Para um Caboclo É uma sensação É uma vibração Né? Porque O Caboclo É Aquele ser altivo É aquele ser Que quer trabalhar Então ele acaba Te dando uma Uma energia Diferente Né? E quando desenvolve Por exemplo Com preto velho É uma outra energia Que você sente Talvez uma calma Maior Uma paz Maior Alguma coisa Aquela sensação De amor inexplicável Que é muito bom Também A gente sentir Né? Tem terreiros Que desenvolvem Com outras linhas Né? Então Ah Hoje vai ter desenvolvimento Na linha dos Baianos Vai ter desenvolvimento Na linha dos Marinheiros Vai ter desenvolvimento Na linha dos Exus Tem problema? Não Não tem problema nenhum O que é importante Frisar É que Se o teu terreiro Não faz desenvolvimento Com essas outras linhas Faz só com o Caboclo Preto Velho Suponhamos Não tem o menor problema O menor problema Isso não vai Te atrapalhar No desenvolvimento Isso não vai Te atrapalhar Quando for Para incorporar Com outras linhas É importantíssimo Deixar isso claro Porque as pessoas Têm muita dúvida Nesse sentido Ah Renato Meu terreiro Não desenvolve Com Exu Meu terreiro Não deve prestar Não Teu terreiro É perfeito Para você Não é porque Não desenvolve Na linha dos Exus Não desenvolve A vibração Do Orixá Exu Porque não precisa Porque a regra Da casa É outra Porque a entidade Que chefia a casa Trabalha de uma outra Maneira Isso não faz Da casa melhor Ou pior Do que nenhuma outra Cada casa Tem sua regra Tá Então Não cobre Ou não ache Que você É melhor Ou pior Ou faz mais Ou faz menos Por conta Do desenvolvimento Se entregue Aquilo que é A tua realidade Ponto Ok Ah Renato O desenvolvimento Na minha casa Antes de ser prático É teórico Pô A gente só fica lá estudando Perfeito também Ótimo Maravilhoso Ah Renato Na minha casa A gente só desenvolve Praticamente Mas a gente Na prática Não é o que eu quis dizer Mas ninguém Ninguém ensina nada Bom também Ótimo Desenvolva Tenha bastante Vivência de terreiro E busque Estudo Para tentar Entender o que está acontecendo Ou pergunte Para o seu dirigente E caso ele não explique Peça Para ir atrás De informação Tá É muito simples Também com relação A isso Ok Mas Tem diferença No desenvolvimento De um caboclo Para preto velho Tem Até porque Os chakras de atuação São diferentes De um e de outro Muitas vezes É regra isso? Não Não é regra Eu tenho Obrigatoriamente Que sentir mais Uma lista De menos que outra Também não É muito comum Que você No desenvolvimento Se descubra Porque o desenvolvimento Ele serve para isso É o momento Seu de reflexão Então todos os teus Os teus medos As tuas aflições Os teus receios As tuas mágoas No desenvolvimento É que eles transbordam É que eles saem de você Porque o desenvolvimento O próprio nome já diz Você está saindo De um estado De repente profano Para um estado sagrado Para um estado divino É onde você está Entregando a sua matéria Para que o sagrado Possa trabalhar Isso faz com que você Tenha que se desenvolver Na vida Não só no terreiro Por isso que eu bato Tanto na tecla Da reforma íntima Então viva isso E um dos pontos Dessa reforma íntima Dessa melhora Que você deve ter Está em não criticar O desenvolvimento Seu ou alheio Não está Está exatamente Em não achar Que a tua forma De desenvolver É melhor do que a do irmão Que o teu terreiro Desenvolve melhor Do que o outro O teu terreiro Desenvolve perfeitamente Para você Isso não quer dizer Que seja perfeito Para o outro irmão Viva Se entregue A sua realidade De desenvolvimento Não se preocupe Você Médio Em desenvolvimento Vai sentir Diversas sensações Diferentes Estranhas Que você não sentia Antes Faz parte Do processo Não se preocupe Com isso Se entregue A isso Eu vou dar um exemplo Eu vou citar Aqui Uma situação Que Foi o que me ajudou Muito Pensa da seguinte Forma O desenvolvimento E o início Da incorporação Funciona Da seguinte Forma Imagina Que o teu carro Aqui O teu carro É você E o condutor Que é você também É o teu espírito Ok? Você está aqui Você está dirigindo Então você está conduzindo A sua matéria Você se conhece Você sabe Como você trabalha Perfeito Aí você começa A desenvolver Começa a incorporar É a mesma coisa Que chegar alguém Aqui para você E falar assim Posso dirigir O teu carro? Caramba Você vai ficar Mó preocupado Se eu falar Meu Deus do céu E agora? O que eu faço? Mas você deixa Mas aí você vai Para o banco do passageiro E você passa A viagem inteira Preocupado Meu Deus E agora? Tem que virar para a direita Tem que virar para a esquerda Tem que ir reto Tem que frear Meu Deus Será que ele sabe dirigir? Só que aí Com o passar do tempo Você começa a ver Que essa pessoa Que você deixa dirigir O seu carro Você começa a perceber Que essa pessoa Sabe dirigir Melhor do que você Você começa a perceber Que não só isso Você começa a perceber Que quando Essa pessoa Que pegou o teu carro Para dirigir Te devolve o carro Ele lavou o carro Trocou o óleo Calibrou os pneus Encheu o tanque Ele te entrega O carro Melhor Do que o que ele encontrou Com isso Você começa a fazer o que? Chega na hora Essa pessoa vem e fala Posso dirigir seu carro? Você fala Pode Pega aqui Você vai para o banco do passageiro Você até tira os cochilos Você não está mais nem ligando Você confia plenamente Na direção de quem assumiu É assim a incorporação Chega o teu caboclo A tua caboclo O teu preto velho Posso dirigir O teu aparelho? No começo É aquela preocupação toda Depois você fala Pode Fica à vontade Repia aí Toma conta Vai para cima É exatamente assim Que funciona O desenvolvimento É assim que funciona A incorporação Você vê que é legal Que é? E é importante frisar Ele sempre vai deixar você Melhor Do que o que ele encontrou Sempre Sem exceção Sem exceção Tá? Por isso que eu não concordo Claro Em desenvolvimento Você pode ter Ainda as incertezas Do desenvolvimento Mas Para o médio desenvolvido É inaceitável Ele desincorporar Aí está mal Eu posso ser extremista Nisso Mas é a minha opinião Tá? Deu para entender Meu irmão Como é que funciona O desenvolvimento E Deu para entender As diferenças De desenvolvimento De um caboclo Para um preto velho Por exemplo Eu espero Então é isso Encerramos hoje O nosso bate-papo Eu Espero que tenha sido De alguma forma Enriquecedor Para você Esse conteúdo Peço para que você Deixe Aqui nos comentários Qual que é a tua experiência Como é que você Entende isso Então Se você gostou do vídeo Curte, comenta, compartilha Vamos levar informação Rica Espero De um Banda A quem não tem Essa mesma informação Conto com vocês Família do Banda É isso É isso Minha gratidão Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço